Chubiu, desceu! Chubiu, desceu! Estamos aqui na feirinha da gente, uma ação com os profissionais da limpeza do município de Caxias. O indicador físico, o Alisson Lima, aqui, dando as orientações. Senta na cadeira! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, vou pegar! Outro músculo muito importante para a gente é o músculo da Banturinho, que essas profissionais que trabalham fazendo a limpeza na cidade de Caxias, aguentam o nosso corpo o dia todo, e ele é responsável pela volta do sangue, ele que faz esse bombeamento para voltar o sangue também. Então eu costumo dizer que esse músculo é o nosso segundo coração. Então ele tem uma importância muito grande. Então vamos lá! Cresce, volta, sem trisca o colher no chão. Aí sobe de novo! Cinco, seis, sete, oito, nove... Vamos acelerar agora! Acelera! Cinco, quatro, três, dois... Devagar, dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Relaxa! Só exercício fácil de fazer, não é verdade? Então você chegou, chega meia horazinha antes, dez minutos, vinte minutos antes do trabalho, reúne as amigas e faça isso todo dia. Garanto que é uma nova vida. É uma nova vida, viu? Vamos lá, não terminou não. Vamos lá! Um... Dois... Está acabando! Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Acelera! Quinze... Quatorze... Treze... Doze... Onze... Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Doito... Não acabou! Dez... Nove... Devagar! Oito... Sete... Maldade! Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Relaxou! Agora, ó... Pontinha do pé pra cima. Pontinha do pé. Dobre a outra perna. Vamos puxar esse pé, ó. Puxa aí! Puxa! Puxar o pé! Do outro lado. Puxa! Beleza? Puxa a perna agora, ó. Pega o pé. Vamos ver como é que tá o equilíbrio com vocês. Só mulheres equilibradas. Puxa bem! Puxa! Do outro lado. Puxa a perna. 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 Puxa a perna.